Eu quero conversar com vocês sobre um assunto que ele vai se estender além do convívio familiar. As pessoas muitas vezes me procuram e me fazem algumas perguntas, tais como, pastor, porque as pessoas se divorciam, e eu digo para elas, porque a força empregada para separá-las se tornou maior do que a que estava sendo empregada para que elas estivessem juntas. Enquanto a força que as une é superior àquelas que tentam separá-las, elas permanecem casadas. Quando aquilo que, ou a motivação, ou aquilo que as une, enfraquece, dependendo da dinâmica, nós não precisamos nem de algo tão forte para separá-las. Provavelmente você conhece alguém que já se separou por algo que você considerou banal, mas acabou com um casamento, uma crise aparentemente insignificante. E aí você pergunta por que esse casal se separou? Porque aquilo que os estava unindo era mais fraco do que aquilo que estava separando. Então, eu tenho aprendido que a ótica, ou que a maneira que você visualiza sua vida, e por isso eu quero falar de um posicionamento mais global, porque nós não podemos falar de pessoas curadas ou restauradas apenas no ambiente familiar. Nós precisamos falar de pessoas curadas para viverem em todos os ambientes. Certo? Nós não temos como desmembrar. Não, eu vou viver bem no trabalho, mas eu chego em casa, me desligo dos problemas do trabalho, e vou me dedicar agora à minha família. Não é assim que funciona. Nossas emoções não são como gavetas, que você fecha uma e abre outra, e o conteúdo daquela gaveta vai esperar até novamente ser aberto. Nossas emoções funcionam como malhas de redes, uma intercalada com outra. Então, o grande desafio hoje, na verdade, é criar uma saúde emocional, física e espiritual nas pessoas. Para que elas consigam conviver bem, aprendendo a lidar com as frustrações, com as perdas, com os atrasos, com as coisas que não aconteceram conforme elas esperavam. Então, eu quero compartilhar uma mensagem com você, que Deus tem colocado no meu coração, que é visão ou vista, escolha como você vai viver. Para que você entenda, todas as vezes que eu falar a palavra vista, eu quero que você encare da seguinte forma, aquilo que você pode visualizar, aquilo que você pode contemplar diante de seus olhos. Vista vai ser a sua realidade, o seu momento, como as coisas estão agora. Todas as vezes que eu usar a palavra visão, eu quero que você entenda como aquilo que está além da sua realidade atual. É aquilo que você espera. Vista é como o seu marido está hoje. Visão é como você pode contemplá-lo amanhã. Vista é como o seu casamento, a sua esposa, seus filhos, as suas finanças, os seus negócios, o seu ministério, estão agora. Quando eu falar vista, é aquilo que está diante de seus olhos. Quando eu falar visão, é aquilo que os seus olhos ainda não são capazes de contemplar no momento. Mas você sabe que Deus te fez promessas, que Deus te disse coisas, e aquilo que Deus disse vai se cumprir. A grande questão é que nós estamos enfrentando hoje uma crise de fé. Você quer ver? Há mais ou menos uns dois ou três meses atrás, três pastores evangélicos foram presos contrabandeando armas. Quem aqui teve acesso a essa notícia, levante a mão. É pouca gente, mas tem um grupo que soube. Até um tempo atrás, um pastor no Rio de Janeiro, se fosse abordado pela polícia, o policial o abordaria, e ele diria, ô, querido, eu sou pastor, e o policial diria, ô, pastor, o senhor pode pegar os documentos do carro e o seu, e você é entregado. Hoje, o policial te para, você diz que é pastor, diz, mão na cabeça, deita. Porque o comportamento está desqualificando, não acredite mais em pastores, provavelmente algum católico aqui riu do pastor. Então, deixa eu te explicar que o negócio está indo além do que tu pensa. Não muito longe desses dias, Sérgio Cabral, numa delação premiada, diz que o reverendo estava recebendo dinheiro, e colocou os católicos no ralo. Talvez tenha algum espírito aqui e pensa que vai ficar de fora. Tu já ouviu falar em João de Deus? Me entenda bem, há um sistema sendo imposto sobre a sociedade atual. Não acredite em nada. Outrora, nós víamos um propósito muito intenso de sufocar o evangelho, mas isso se expandiu. hoje não é apenas o evangelho, não acredite em nada, não acredite na polícia, não acredite na política, não acredite no casamento, não acredite no nosso sistema de saúde, no nosso sistema educacional, ou seja, nós estamos vivendo um momento onde desacreditar está na moda. Não acredite em nada e muitas vezes nem em você mesmo, fora os valores invertidos que estamos. Não muito longe, uma pesquisa ainda que não fosse oficial disse que a mulher mais sexy do Brasil era homem. A Tami. Né? O contrário. A mulher mais sexy do Brasil era homem, o Pablo Vittar. e o homem mais sexy do Brasil era mulher, a Tami. É só para você entender. Qual é o problema disso? É que essa cultura de não acreditar em nada, as pessoas estão transferindo para Deus. Eu nunca vi um texto tão atual como aquele que diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se há. Parece que é um texto que Deus está usando exatamente para o momento, dizendo para mim e para você, não me avalie como estão avaliando os homens. Eu não sou homem, eu sou Deus. Se eu falo, eu vou cumprir. Nós temos que entender isso. Então, inevitavelmente, inevitavelmente, isso estabelece sobre nós uma visão. O ambiente que estamos inseridos, inevitavelmente, nos expõe a reações. Vamos lá, o militar, Jesus disse para ele, o centurião, eu vou na sua casa curar o seu servo ou seu filho, como queira e a tradução e o texto que você vai usar? O que o homem disse? Não, o senhor não precisa ir na minha casa. Eu sou um homem de autoridade, eu tenho soldados ao meu serviço. Quando eu quero alguma coisa, eu digo um vai, eu digo o outro vem e o serviço é executado. Dê ordem a um dos seus anjos e será feito. O que o centurião está usando? A cultura que ele está inserido. Mas quando Jesus é abordado por um religioso chamado Jair, Jair diz a minha filhinha está moribunda, está a morte na minha casa. Eu preciso que o senhor vá até a minha casa para impor a mão sobre a menina. O que o texto está me mostrando? Que a cultura de Jair diz que não dá para dar ordem a um anjo. Tem que ir lá, botar a mão na menina, orar e ela vai ficar curada. Qual é a diferença entre os dois? Deus é um Deus de perto, um Deus de longe? Sim, o problema não é esse. Pessoas são diferentes. Uma reage de uma forma, outra de outra. Então, quando nós fechamos os nossos olhos para isso, nós teremos sérios problemas de convivência. e hoje trabalhando com família eu tenho descoberto que a grande maioria das pessoas, principalmente casais, não se casaram com pessoas erradas. Eles simplesmente estão agindo de forma errada ao lado da pessoa certa. Então, eu quero te estimular hoje a decidir se você vai olhar por vista ou se você vai estabelecer um estilo de vida baseado na visão. Então, abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 6 verso 22. Mateus 6 22 diz assim, a candeia do corpo são os olhos de sorte que se os seus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz. se porém os teus olhos forem maus todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas quão grandes trevas serão? Preste atenção aqui no texto. O texto está dizendo se você tiver olhos bons se você não precisar de óculos se você não precisar de lente se você não tiver estigmatismo miopia se você não tiver problema nenhum no seu olho sua vida vai andar na luz é isso que o texto está dizendo? Não não é desse tipo de vista o texto está falando de visão o que o texto diz é que se uma pessoa tiver seus olhos bons seu corpo andará na luz se os seus olhos forem maus seu corpo será ou sua vida será tenebrosa a palavra corpo aqui tem a intenção de levar a vida da pessoa então o propósito é dizer se você for capaz de enxergar as coisas da maneira certa se os seus olhos conseguirem andar sobre visão e não sobre vista você leva a sua vida para um estilo diferente porém se seus olhos forem maus se a sua visão for comprometida você começa então canalizar e viver um estilo de vida ruim mas isso não é o pior o pior é como o texto termina ele diz mas ainda há um problema maior qual é se você não souber que está em trevas o texto diz se a luz que há em ti são trevas ou seja se você não é nem capaz de discernir sobre a sua visão você corre o risco de pensar que está na luz estando em trevas por isso o texto diz e aí quão trevas serão ou quão difícil será a sua vida a batalha do evangelho a batalha da palavra de Deus é reino das trevas contra reino da luz na verdade é reino da luz o reino da verdade o reino do conhecimento o reino da abertura dos olhos reino das trevas o reino da ignorância o reino da falta de informação o reino alienado e dominado a nossa batalha é sempre essa o propósito da igreja é levar as pessoas a luz a luz do conhecimento a luz da verdade esse é o propósito por quê? vamos voltar um pouquinho para a gente entender isso e eu volto para o texto para te dar alguns exemplos vamos lá vamos voltar para os nossos ancestrais às vezes nós pensamos que apesar da criação Adão já nasceu com a caixa de fósforo ou com o isqueiro não ele teve que lidar com o problema o quê? as trevas a vida deste homem era limitada à noite a luz ia embora a luz do sol ia embora e o que que acontecia? a vida parava até que a luz retornasse novamente então o homem tem acesso ao fogo e o primeiro fogo o que é? uma fogueira ela permitia que ele tivesse visibilidade à noite sim mas uma visibilidade extremamente limitada talvez 4 5 metros talvez 10 se a fogueira fosse grande as chamas tivessem alta mas ela não permitia que ele fosse muito longe por quê? porque aquela luz dava a ele certo? uma liberdade limitada aí desenvolveu-se um pouco e nós tivemos a tocha ou seja uma chama que se tornou móvel que dava a possibilidade ao homem de ir um pouco mais além e aí então surgiu o combustível lembra? Mateus lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho com a descoberta do combustível o combustível deu vida à lâmpada uma luz móvel que agora levaria o indivíduo onde ele quisesse ir bastava ele ter combustível o propósito é informarmos ferramentarmos capacitarmos as pessoas e mais que isso estimularmos as pessoas a pôr em prática o que já sabem gente eu preciso vir aqui dizer para os homens amarem suas esposas sim ou não? eu preciso aqui dizer para as mulheres submetam-se ao seu marido eu preciso dizer para os filhos honrem seus pais eu preciso dizer para a sogra não se meta no casamento do seu filho sim ou não? claro que não todo mundo já sabe qual é o problema? é que as pessoas não fazem aquilo que sabe que tem que ser feito o homem não ama a mulher não submete o filho não honra a sogra se mete então não é falta de conhecimento nós precisamos estimular as pessoas é uma rede é uma cadeia de acontecimentos você sabe por que mulher não gosta de se submeter? por um simples motivo porque a Bíblia mandou o homem amar primeiro o homem que ama escute o que eu estou falando cara agora é para tu o homem que ama que honra que respeita que trata a esposa como a Bíblia manda a mulher se submete mas o problema é que o cara não quer amar e quer a submissa uma mulher amada você fala para ela senta ela senta o que eu quero que você entenda é que quando é uma reação em cadeia hoje o que eu ando vendo o que é as pessoas se atrapalham no quesito por em prática aquilo que sabe as palavras tem as pessoas tem a Bíblia hoje muitas delas na ponta da língua mas quando você vai ver o estilo de vida ele não bate então o que nós precisamos ampliar nossa visão entendeu e melhorar a qualidade de vida da nossa casa mas eu não consigo melhorar só a qualidade de vida da minha casa porque se eu me tornar melhor eu me torno um patrão melhor um marido melhor um pai melhor um filho melhor um amigo melhor um pastor melhor entendeu eu melhoro no todo essa que é a questão então nós podemos melhorar agora para isso vamos ter que ampliar a nossa visão então se os nossos olhos forem bons nós levamos nossa vida para a luz e é isso que nós vamos ver porque quando nós vamos andar com Deus vista e visão vai ter sempre o seu confronto então eu vou falar um pouquinho só de alguns textos e depois você lê em casa até porque eu não sou obrigado a ler tudo então você pode abrir a sua bíblia aí só para me te mostrar o princípio que Deus usou Romanos 4 17 como está escrito por pai de muitas nações te constituir perante aquele no qual creu a saber Deus o qual vivifica os mortos lê o restante para mim e chama as coisas chama as coisas que não são como se já escute só o nosso Deus vivifica os mortos diz o texto mas o texto termina dizendo o nosso Deus chama as coisas a existência que não são como se já quando Deus vai criar o mundo sob que lei ele cria a lei da visão a visão e aquilo que nós não estamos mas que cremos que vai aconter e disse Deus haja tinha luz mas ele chamou como se ela já a criação é estabelecida sob uma visão ela é supervisionada pela vista depois que Deus criava aí o texto termina dizendo e viu Deus que era bom então nós estamos debaixo de uma visão é isso que eu quero que você entenda se você passar a ter uma visão da sua casa uma visão dos seus negócios uma visão do seu ministério uma visão do seu marido da sua esposa de seus pais e tratá-los debaixo da visão e não da vista eles vão se tornar entendeu o problema é que você está tratando as pessoas e cuidando delas como você as e pela vista vai dar ruim porque esse miserável merece esse cachaceiro fedorento essa mulher que parece que tem roda no pé anda o dia inteiro na rua esse filho seu que tira nota baixa desobediente que anda com quem não deve essa empresa sua sem saúde financeira esse ministério seu olha a sua vida por vista e você vai ver onde você vai parar agora passe a olhar a sua vida a sua casa seu casamento seus filhos e tudo que você tem debaixo da visão e você vai ver eles não estão onde deveriam estar mas vão estar entendeu o problema é que a vista está comprometendo a visão pare de olhar nossa meu Deus esse dia viajei o cara falou assim o senhor mora no Rio falei moro violento hein eu acho não o senhor não tem juízo eu falei juízo eu tenho Rio de Janeiro deve ser o quinto ou sexto estado no ranking de violência do Brasil mas lá tem bala perdida eu falei menino nunca leu a Bíblia não a Bíblia tinha flecha perdida matou o rei Caim matou Abel morreu 25% da população no bairro do Éden ele falou o senhor é doido eu falei não só vejo de uma forma diferente então a visão tem que sobrepor a vista pare de olhar as coisas por vista por vista esse governo não vai longe por vista a igreja não vai longe por vista o negócio vai dar ruim nós temos que andar sobre visão ó há cinco anos atrás eu estou chegando em casa em Xerém passei e olhei para um galpão menino não vi uma igreja no galpão vi uma igreja eu falei esquisito vi uma igreja ali ali é só um galpão fechado passei de novo vi falei gente eu estou ficando doido falei senhor será que é para uma igreja ali perguntei quem era o dono do galpão aluguei falei eu vou montar uma igreja mas tinha membro não nenhum aí comecei a fazer e reformei aluguei os dois terrenos do lado o pessoal passava e falava o que vai ser aqui vai ser uma igreja e eles perguntavam ela está onde eu falei onde está eu não sei não mas eu sei que está eu sabia que Deus tinha falado e não fiz igreja para dividir igreja de ninguém nada 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 você acredita que eu vi a igreja lá Deus mandou todo o recurso todo o recurso não tinha um membro e eu botei som ar-condicionado botei cadeira botei tudo 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 e o pessoal falava cadê a igreja eu falei vai vir aí na inauguração no dia da inauguração a igreja não apareceu hoje ela está lá dia 2 de junho ela faz 5 anos não tinha ninguém hoje hoje lá eu saí nós temos dois cultos um que termina às 18 um que começa às 18 e termina às 20 um que começa 18 a 19 e 30 20 a 21 e 30 com mais ou menos 750 pessoas cada um lá no Xeném tudo foi feito debaixo de e não de é isso que eu quero dizer se estimular você então dá uma olhadinha aí agora Gênesis 12 1 ora o Senhor disse a Abrão sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu para uma terra que eu te que eu vou fazer o que? te mostrar o convite ou o chamado de Abraão ou de Abraão é feito sob vista ou visão? visão? sim ou não? porque o texto diz você vai para uma terra que eu te mostrar você não está vendo e Abraão foi? pois é esse dia eu falei com minha mulher desse texto falei você podia ser igual a Abraão eu chamar você e você não perguntar para onde ela falou é fácil Deus ser igual a Abraão eu falei como? é só você ser igual a Deus aí eu falei aí não vai dar não aí vai ficar ruim mas olha o chamado dele é feito debaixo de uma vi vai para uma terra que eu te mostrar escute só 75 anos tinha o abençoado com 85 a vista começa a comprometer a visão Sara olhou para ela não gostou do que viu menopausa tinha levado seu aparelho reprodutivo Abraão também já não estava lá Sara olhou falou com Abraão Abraão se a gente vai ter que ter um filho não vai dar para ser comigo se deita com H Abraão estava com 85 foi pai com 86 10 anos de diferença dele para Sara ela tinha 70 e pouco ninguém vai me convencer que H tinha 65 ela para gerar um filho devia ser uma menina mais nova 20 e poucos anos Abraão olhou para Sara olhou para H olhou para Sara isso é a vista comprometendo a visão porque quando Deus dá uma visão nós vamos ter que lidar com probleminha sabe o que é? tempo muitas pessoas se perdem no tempo da realização da visão e acabam deixando a vista tomar a frente enfiando os pés pelas mãos Deus falou que vai fazer aguarda espera porque ele vai fazer no tempo dele não busque atalhos para chegar onde você quer entendeu? estou cansado de ver gente se perder quando avalia está demorando demais Abraão se deitou com H qual o problema que deu? está assim de gente é só demorar e gente seja franco Deus demora sim ou não? não claro que não o salmista estava de bobeira quando escreveu aquele texto senhor apresta-te me socorrer é claro que ele demora e às vezes de proposta sim Jesus falou para o mensageiro avisa a Marta que Lázaro morre não enfermidade não é para morte não o mensageiro sai todo animado quando ele está chegando para avisar que não morre Lázaro está morto pensa na tristeza do cara só que a Bíblia nos diz uma coisa a palavra de Deus não volta sem antes fazer o que li se Deus diz que vai viver vai viver Lázaro está morto mas vai viver porque a palavra ainda não voltou para Deus só volta para Deus depois que tiver cumprido aquilo que foi dito então hoje muitos de nós quando chega a hora de lidar com o tempo o tempo de transformar as pessoas o meu Deus quando é que ele muda quando é que ele muda ao tempo atrás minha esposa estava tão legal comigo mas sabe assim que a pessoa muda da água para o vinho eu falei tem alguma coisa errada no sim falei eu vou perguntar falei com ela amor você está tão boa o que que houve aí ela começou a querer chorar eu falei o que que foi filho ela falou assim é que eu estou achando que você vai morrer eu falei vou não vou não estou com a saúde irritante eu falei mas por que é que você acha que eu vou morrer ela falou Cláudio nos últimos meses você está muito bom eu estava apenas recebendo o reflexo do que eu estava oferecendo eu não sei se você conhece a história do camarada que a família dele estava bagunçada e ele foi pedir um conselho um sábio chegou lá na casa do sábio e falou moço eu vim aqui porque falaram que o senhor ora o senhor fala com Deus o senhor vê as coisas aí e minha família está muito bagunçada deixa eu explicar o senhor minha mulher é meia doida meu filho mais velho fumar maconha a minha menina do meio pensa numa menina sai com os meninos tudo da rua bagunçada o meu de 12 anos já foi expulso de 3 escolas minha sogra mora lá em casa vou nem falar com o senhor que tipo de toquecina aquilo tem e eu também eu também sou santo nunca gosto de tomar uma cachaça está muito ruim o senhor ora por mim o homem falou oro orou quando terminou de orar o homem falou para ele Deus me deu uma visão ele falou então o senhor fala fala comigo que eu vou fazer tudinho o homem falou Deus falou comigo que Jesus Cristo está lá na sua casa disfarçado em um dos seus familiares e o problema da sua família é que vocês estão tratando mal Jesus o homem falou o que? lá em casa um em Jesus o senhor vê nessa bíblia do senhor aí porque o endereço não é lá não o homem falou é lá ele falou é lá mesmo? bom o senhor tem experiência né então eu vou ver saiu dali passou na tomou logo o acachaça e foi embora reuniu a família e falou gente eu fui no homem muito sábio falei a situação da nossa família e ele falou que Jesus está aqui o filho de Deus e o problema é que nós estamos tratando mal ele ele está disfarçado num de nós e vai logo falando quem é? e procura daqui e procura dali quem é? aquela confusão aí o garotinho dele mais novo falou pai essa história de Jesus é antiga né? quem sabe não é a vovó ele falou senhor perdoa esse menino que ele não sabe o que fala vê se Jesus ia ser essa velha maligna perdoa esse garoto aí o filho dele mais velho falou ô gente preste atenção aí na parada ó a cabeça para funcionar não foi papai que veio com essa situação quem sabe não é ele aí a sogra falou bem capaz de nosso senhor Jesus ser um cachaceiro fedorento que não toma banho e procura daqui procura dali e não acha em lugar nenhum quando a discussão acabou ele foi para o canto quieto o filho menor dele veio e falou assim pai fala sério se for a vovó ele falou meu filho eu estou pensando nisso desde o que você falou eu entendo pouco de bíblia mas eu já ouvi falar que Deus faz umas coisas confusas se for essa velha meu Deus do céu avaliando a possibilidade de ser ela sabe o que ele fez começou a tratá-la melhor ela agora certo estava sendo bem tratada começou a tratar o gerro a mulher dele que viu que agora ele tratava melhor a mãe tratou melhor ele os filhos que viram que todo mundo estava melhorando o tratamento melhorar também porque tem que começar por alguém e esse alguém quem é? aquela pessoa que Deus mandou no culto hoje é porque você pensou logo que é quem não veio você pensa que eu não sei que quando eu comecei a falar você pensou assim senhor por que o marido não veio porque ruim não é ele é a senhora Deus não trouxe ninguém enganado não o problema é que a vista está comprometendo a visão quando a vista compromete a visão dá problema aprenda Deus falou ele vai fazer posso ouvir um amém? amém então vamos para o outro ponto aqui meu Deus do céu hebreus deixa eu colocar esse aqui números 13 e 2 envia homens que espiem a terra de Canaã que eu hei de dar aos filhos de de cada tribo de seus pais enviareis um homem sendo cada um príncipe entre eles quem está dizendo isso para Moisés? quem? Deus está dizendo repita-se Deus está falando com Moisés olha o que Deus diz para Moisés Moisés mandem os homens espiar a terra espiar é estabelecer vista ou visão vista eu quero que esses homens vejam vejam o que? a terra que eu vou dar vou dar é vista ou visão vista ou visão então os homens vão espiar a terra avaliar sobre vista aquilo que receberam sobre visão sim ou não? o que que Deus diz? envia homem para espiar a a a a olha o que que o abençoado do Moisés fez capítulo 13 verso 18 agora é Moisés falando com os espias vê de que terra é está certo ou não? está ou não? está ou não? acabou? acabou Deus falou espia o que? vai lá e vê a terra olha o que que o Moisés falou vê o povo que nela habita se é forte se é fraco se é pouco se é muito Deus não mandou fazer nada disso Deus não está preocupado se o povo é forte se o povo é fraco se o povo é muito se o povo é pouco Deus está dizendo espia a terra e veja porque o que vocês estão vendo eu vou dar a vocês só que quando a gente manda quem vive conosco olhar para o lugar errado dá ruim o Moisés não mandou olhar se os caras eram fortes pois é os caras voltaram Moisés os caras são grandes meninos a terra é boa mas é perigoso demais escute só sabe qual é o problema gente vamos aplicar aqui esse texto na família Deus disse uma coisa para nós ou nos disse algo nós estamos passando algo diferente para outra geração tem alguma coisa de errado nós chegamos até aqui aprendemos que Deus é Deus de todas as coisas hoje estamos aqui a geração acreditando que para andar com Deus tem que estar com o carro do ano casa disso cheio do dinheiro cheio disso cheio daqui nós estamos passando para a nova geração ensinando eles olharem para o lugar errado pare para pensar Deus disse eu vou dar aquilo para vocês mas nós não temos nós somos um povo nômade caminhando no deserto nós não temos como lutar com eteus cananeus jebuzeus Deus está falando querido não é vocês sou eu que estou dizendo que vocês vão entrar não é pela força do braço da carne mas é pelo poder do senhor dos exércitos se você continuar olhando seu casamento por vista vai dar ruim vai dar ruim se nós continuarmos olhando as famílias não tem jeito nós temos que ampliar nossa visão e entender nós estamos debaixo de uma visão e a visão é a seguinte eu acho muito legal o povo dizer assim no mundo tereis sim ou não mas Jesus disse o que eu vim para que tenham e a tenham em segundo a bíblia nós vamos ter aflição sim ou não sim ou não mas aflição é pontual vida é abundante entendeu hoje tem gente achando que a aflição é em abundância e a vida é pontual tem gente que acostumou com o sofrimento a a cegueira da pessoa faz ela olhar e fazer tudo errado eu falo isso nos meus encontros casais gente duas coisas fazem um homem feliz duas só duas se a senhora é mulher e tem um homem duas coisas fazem um homem feliz comida e sexo a senhora quer ver um homem feliz faça comida para ele e faça sexo com ele agora olha só como é que o satanás nem precisa trabalhar se a senhora brigar com ele quais são as duas coisas que a senhora para de fazer vê se não dá raiva as pessoas não conseguem ampliar a visão está lá aos textos alunicenses 5 23 corpo alma e espírito cansado de explicar isso a bíblia está dizendo o que é uma pessoa o que é uma pessoa um corpo um corpo que tem uma alma uma alma que tem um espírito o que é uma pessoa uma alma corpo então quando alguém der problema só pode ser numa das três alma corpo porque que homens falham quando vão fazer amor com mulher porque para uma mulher ir para a cama homem homem escute para uma mulher ir para a cama para fazer amor a alma tem que ir primeiro não tenta levar uma mulher para a cama sem alma santo varão entendeu como é que manda a alma cuidando bem da dona das emoções saia daqui hoje na hora de entrar no carro fala para ela calma querida calma entra entra devagar cuidado com o pezinho vou bater a porta meu amor a alma dela fala assim eu estou indo correndo já tá amplia hoje sabe qual é o problema com nossos filhos é que eles não são mais filhos eles são hóspedes a turma que mora na nossa casa eles não fazem nada e se tu pedir para fazer fica bravo eles só estão lá para comer beber e dormir eles não são filhos eles são hóspedes tá tudo gente tá tudo tá tudo bagunçado homem não sabe mais ser homem mulher não sabe ser mulher filho não sabe ser filho não pode mais bater em criança a bíblia diz a vara da disciplina tira loucura do coração da criança o que indica que as crianças nascem doida tem que apanhar para melhorar porque é que você deixou de ser doido quantos aqui apanharam levante a mão a primeira vara da infância em juventude que eu conheci era de goiaba desse tamanho lá em casa tinha um diálogo azul escrito nele assim havaiana tá tudo bagunçado tá tudo bagunçado nós não respeitamos mais velho antigamente os idosos eram oráculos é ou não é? íamos lá para ouvir a sabedor hoje eles são o que? lixo para a maioria das pessoas a visão mudou demais gente você quer ver quantos aqui são empreendedores micro empresário levante a mão para alguém trabalhar na sua empresa se tiver uma vaga você pede que ele envie um que? o que? porque você quer saber quem ele é de onde ele veio onde trabalhou onde estudou sim ou não? você acredita que as pessoas vão casar e não pede currículo para o pretendente? tinha que pedir eu não ah você está afim de mim? massinha quem tu namorou? ah namorei o Carlão o Jorginho vou falar com eles pesquisa de campo saber porque que acabou tu namorou massinha por que que acabou? ah massinha é esquisito faz isso sério nem parece hein então também não quero não pronto não olha nada se casa depois vem falar comigo o que que eu fiz pastor? casou maluco hashtag chupa essa manga é ou não é verdade? o que que nós estamos vendo? gente são pessoas olhando para o lugar errado os olhos as coisas estão tão diferentes tão confusas e pior involuntariamente nós estamos como Moisés Deus disse uma coisa e nós estamos passando outra coisa para essa geração uma geração que só vem para a igreja se tiver carro se não tiver chovendo se não tiver frio se não tiver quente demais se não tiver passando dificuldade tudo, tudo é condicionado não é esse tipo de relacionamento que Deus quer conosco Ele é o nosso Deus esteja as coisas como se estiverem Ele continua sendo o Deus da nossa vida é essa visão é melhorar como gente 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 entendeu? hoje o que que eu tenho tentado fazer? botar gente dentro das pessoas porque tem pessoa demais sem gente pode olhar tem gente vazia de tudo então o que que nós precisamos? é ampliar a nossa visão ter um entendimento 1 Samuel 17 e 24 1 Samuel 17 e 24 porém todos os homens em Israel fazendo o que? lê para mim aí fazendo o que? 1 Samuel 17 e 24 primeiro livro do profeta Samuel capítulo 17 versículo 24 porém todos os homens em Israel fazendo o que? vendo olhe para mim tem um inimigo diante de Israel quem ele é? quem ele é? e todos os soldados de Israel fazem o que? olham para Golias o que eles estão vendo? Golias o gigante eles estão debaixo de vista ou visão vista ou visão então o cara é grande o cara é perigoso o cara é matador o cara é invencível não dá para enfrentar o cara todo mundo cala a boquinha e deixa ele falar no quadragésimo dia chega um garoto chamado Davi um menino que foi treinado a viver no campo debaixo de vista ou debaixo de visão visão que fez ele enfrentar urso visão que fez ele enfrentar leão o menino vive debaixo de quando o menino chega no ambiente está todo mundo olhando para o gigante Davi falou o que vão dar para quem mata esse garoto os meninos o Golias alguém falou fica rico mas tem que estar vivo ele falou é bom segundo vira príncipe casa com a filha do e terceiro não paga imposto Davi falou eu vou matar ele alguém falou não vai rolar ele falou eu mato eu mato 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 eu tenho certeza que eu mato alguém falou cara esse cara é matador desde garoto olha o tamanho dele o escudo a lança o capacete isso é um monstro Davi falou mato ele mato ele mato ele eu mato alguém falou esse garoto leva para ver se Saúl autoriza esse massacre Saúl falou para Davi você não pode Davi 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 você não pode não pode o conceito tem lá vai arrumar problema comigo você não pode ir Davi você não tem juízo Davi falou eu mato esse cara eu matei o leão e o urso ele é um urso é eu matei ninguém viu não teve like teve nada mas eu matei eu matei ele igualzinho o Saúl só o autoriza que eu rebento Davi vai enfrentar o gigante sob vista ele vai enfrentar sob para os soldados o cara é grande sim ou não para Davi o cara é grande sim ele não é doido o cara continua sendo grande mas para Davi o cara vai ganhar dele porque ele disse algo eu vou matar esse cara aí igual eu matei leão e o urso acostumado matar gente grande sim eu acho isso o maior barato porque quem anda sob visão para de ficar focando o problema ah eu tenho uma dívida muito grande atém meu filho atém foi você que fez assim de propósito foi né pois é Deus pode te ajudar a pagar pode se arrepende primeiro para nunca mais fazer de novo que Deus não é bobo vai ficar pagando sua dívida o tempo todo esse dia o cara falou comigo assim pastor estou precisando de um dinheiro acho que era uma quinta-feira quarta-feira não lembro e eu falei quanto você precisa ele falou eu acho que era três mil não lembro faz bastante tempo ele falou o senhor tem eu falei eu tenho ele falou o senhor me empresta eu falei eu não ele falou mas o senhor não tem eu falei eu tenho me empresta aí eu falei eu não segunda-feira eu preciso dela meu filho e ele disse pastor eu preciso desse dinheiro para pagar um cara na sexta mas no domingo eu recebo o dinheiro e na segunda eu dou o senhor eu falei você quer o dinheiro para pagar o cara assim na sexta e na segunda-feira você tem o dinheiro para me pagar ele falou eu tenho eu falei você tem certeza ele falou tenho eu falei então me dá o telefone do cara que você está devendo que eu vou ligar para ele vou conversar com ele para você pagar ele segunda-feira você acha que ele me deu o telefone porque na segunda ele ia ter o dinheiro aqui para ele na verdade você precisa ampliar a sua visão para de olhar as coisas por um ano eu fico doido está tudo errado coloque a sua vista no lugar certo onde está a visão de Deus é ali e ali que eu vou e pronto não estou para agradar homem não estou nada nada estou para agradar Deus ah vão gostar não vão gostar vão entender não vão que dane-se eu resolvi viver assim você sabe quanto tempo que eu não tenho problema meu não tenho problema porque eu sou pastor de uma igreja e pensa num troço você liga o ar está quente o outro está lá assim você bota o som agora está bom isso aí vamos o outro está fazendo fazer tratamento do ouvido oh gente eu acho que Deus me livrou dos meus problemas é muita gente fazendo besteira tem gente fazendo tanta besteira que o satanás fica olhando para aprender tem gente que faz as coisas o diabo faz assim oh ai ai deixa eu anotar para me usar e cuidado que você pode estar rindo de você eu preciso estimular você a olhar sua vida por outro ângulo um ângulo de vencedor não por você mas por aquele que te chamou das trevas para a luz o esclarecimento ah esse dia a menina falou comigo assim pastor minha sogra é uma cobra eu vei cobra mesmo a cobra véia ai ela riu achou que eu estava a favor dela ai eu falei assim sabe o que é pior querido ela falou é que aquela cobra véia tem um filho e o filho da cobra é outra cobra e ela é mesmo pastor o senhor tem razão eu falei mas sabe o que que é pior é que essa cobra filho da outra cobra casou com outra cobra quando ela viu que chegou nela eu já tinha criado o ambiente do butantã era só botar as presas para arrancar o veneno ela falou não é assim não pastor ai eu falei acabei logo com a peçonha amplie sua visão sua vida é muito melhor do que você imagina você tem uma oportunidade única de viver Deus colocou o filho dele na cruz do calvário para nos libertar colocou você aqui hoje porque que você veio aqui levantou a mão um montão de visitantes o que que você veio fazer aqui hoje ah eu vim aqui porque falou que ia vir um pastor engraçado sai fora eu vim aqui porque a Raquel ia cantar eu vim aqui porque a igreja do pastor o filho do pastor sabe o que é isso é tudo desculpa que Deus arrumou para trazer você porque se fosse qualquer um desse motivo o diabo tinha parado você você não está aqui por nós só somos desculpa escutei na rádio desculpa de Deus para trazer você para que? para dar uma palavra de pessimismo para você? para falar como é que está a sua vida meu filho é? é isso mesmo tendência é piorar a crise está vindo casamento meu Deus menino você casou? por que você não deu um tiro na cabeça? evangelho não é isso evangelho é para ampliar sua visão eliminar os erros que você cometeu buscar uma vida nova em Cristo Jesus procurar fazer coisas que primeiro eleva o nome do Senhor segundo causa bem-estar no próximo e terceiro te traz alegria vá viver um estilo de vida rapaz extraordinário seja o melhor pai ah mas o meu pai não foi bom e daí eu não tive pai minha referência de marido foi muito ruim eu aprendi tudo na Bíblia fui lá ler como é que um pai faz aí sim vamos lá hoje estou criando meus dois filhos meu pai casou oito vezes eu casei só uma vai ver como é que meu pai está no final da vida construiu mais casa do que João de Barro eu estou com uma mulher só graças a Deus 28 anos quero ir até que a morte não se pare de preferência cadê ela eu na verdade mas eu quero ir mas não dá não porque nós homens morre mais cedo estatística um homem vive sete anos a menos que uma mulher chora menino chora esse dia eu fui num trabalho de terceira idade 40 viúva 40 viúva 3 viúvos e os viúvos que estavam lá já estavam eu cheguei em casa louco olhei para minha mulher e falei aqui tu morre primeiro você está rindo eu tenho aprendido uma coisa com a palavra de Deus vida é abum sofrimento é ponto por isso que a Bíblia diz o choro dura o que? no máximo eu falei aí você quer viver sofrendo brigando chamando sua casa de inferno minha casa é um inferno eu fiquei aqui uma hora no inferno quando alguém fala minha casa é um inferno eu falo prazer meu zibu só pode ser então hoje o que que falta? falta as pessoas entenderem os valores de verdade é isso gente é isso que eu falo por onde eu passo em todos os lugares eu impulsiono as pessoas a serem felizes pega a Bíblia assim aqui ó e ela vai te ensinar a ser homem porque hoje nem homem os caras sabem mais ser pensa nos homens estranhos cueca cá em cima calça lá embaixo o cabelo parece uma manga chupada é muito estranho eu falo sério é isso mesmo e eu aprendi uma coisa segundo a Bíblia eu vim nesse mundo pra ser feliz porque quando Deus criou Adão Ele criou o ambiente pra Adão viver sabe o que era? paraíso porque na ótica de Deus nós vamos viver onde? quer ver? quando nós partimos dessa vida nós vamos pra Nova Jerusalém também chamado o paraíso de Deus Deus cria um paraíso pro homem viver cria um paraíso pra gente passar a eternidade e eu vou fazer e eu vou fazer dessa vida aqui um inferno é negativo é isso aí negativo vamos nos divertir meu filho amar caçar ter filho e se divertir hoje minha mulher tava falando comigo Cláudio é impossível brigar com você eu falei eu tô sem tempo pra briga ela fala me dá uma raiva de você eu falo então quando a minha mulher tá com raiva sabe o que que eu falo? fica aí com a sua raiva que eu vou dar uma voltinha depois eu volto quando a sua raiva foi embora e se eu voltar a raiva aumentar eu saio de novo o que que é isso? isso é loucura? não virou um estilo de onde eu aprendi a olhar para as coisas boas quem é a minha mulher? a mais bonita não tem mulher mais bonita que a minha a mais gostosa não tem mulher mais gostosa que a minha a mais cheirosa o filho mais inteligente é o meu a casa mais bonita da rua é a minha entendeu? o neto mais lindo do mundo é o meu entendeu? porque tudo que é meu é bom 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 a igreja é boa os membros nossa é extraordinário os vizinhos tacam fogo no lixo quando a gente estende a roupa no varal mas eles são incríveis não há vizinho como aqueles sabe por quê? porque meus olhos são bons eu creio na salvação eu creio na vida eterna eu creio que as pessoas podem melhorar a senhora olha para o seu marido e acha que ele não melhora eu olho para ele e vejo um príncipe cantado nesse Shrek que está aí eu vejo uma princesa na Fiona eu vejo eu vejo eu vejo eu vejo porque Jesus está voltando gente do jeito que as coisas estão vou dar uma notícia eu sei de última mão eu acho que ele já saiu de lá já já está chegando por aí vai tocar a trombeta e aí nós vamos para onde? é para o céu tem uns que vai não tem uns que vai ó vai passar lá Jesus vai fazer assim ó é uma maneira que eu encontrei de mandar os outros para o inferno rindo sai daqui para amar as pessoas quanto mais difícil elas forem sabe o que elas precisam? de mais amor ame 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 distribua amor distribua uns vão te chamar de bobo é ou não é? outros vão dizer ah eles não merecem eu falo querido não estou dando amor para o merecimento quem escolhe Deus por pai não tem direito a escolher irmão entendeu? então eu sei que tem astralha não sou doido tem uns irmãos ruim 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 aqueles defeitos que vem aqui nas plaquinhas é fichinha mas nós temos que conviver e é esse sorriso que eu quero que você saia daqui hoje que você nem chegou tão bem assim com seu marido tu riu tanto aqui não é possível que você vá embora daqui brigando vamos embora vamos embora vamos embora o cúdo acabou então fica de pé e fala para quem está do seu lado assim se você quer brigar eu estou sem tempo fecha seus olhos você que está aqui você que está aí em cima você que está lá no salão você que está na internet fecha os seus olhos eu sei que para muitos é um ambiente de muita descontração mas para mim também de muita espiritualidade porque o príncipe da paz está neste lugar em nome de Jesus mude esse estilo de vida não faz sentido viver uma vida de sofrimento e com alguns momentos de felicidade vamos trocar isso vamos viver uma vida abundante com crises com dores com lágrimas pontuais pontuais mas para esse estilo de vida surtir efeito você tem que levar para ela o príncipe da paz o rei dos reis você tem que levar para sua casa para o seu filho ao invés de gritos leve um abraço ao invés de uma palavra ríspida diga um eu te amo quando alguém te ofender em casa diga eu te amo mesmo assim e você vai ver que a ofensa vai parar na hora vamos ver a nossa família com a visão e não com a vista veja o seu casamento com visão e não com vista segundo a bíblia a visão do casamento é vitalícia então veja o seu casamento desse jeito veja os seus filhos nas mãos do senhor veja a sua casa o seu ministério tudo que você tem então com muito respeito essa é uma igreja séria ninguém quer te constranger mas eu quero perguntar a você será que você não gostaria de levar esse ambiente aqui para a sua vida você vai trabalhar amanhã o pastor Silas não pode ir com você eu não posso ir com você mas tem alguém aqui que pode você pode chegar lá na sua casa hoje entrar no seu quarto quietinho quietinha e dizer para a sua casa eu voltei do culto e não voltei sozinho não o Espírito de Deus veio comigo agora a minha casa é dele não precisa falar isso em alta voz para seus filhos marido esposa ouvi não mas diga para o mundo espiritual lá da tua casa acabou chega chega de confusão chega de briga chega de vício chega de tudo essa casa pertence ao Senhor eu vou eu vou Legenda por Sônia Ruberti